E você realmente achava que GTA V era a melhor remasterização que eles poderiam ter feito, né? Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na sua delícia de canal E hoje eu estou prestes para trazer aqui para vocês mais um... Que porra é essa, véi? Tá lo... Hã? O quê? Cê tá zoando, né? Peraí. Peraí. Ela chegou. Pois é, meus consagrados, vocês não estão vendo errado, finalmente, a tão aguardada placa de 100k do canal chegou aqui nas minhas mãos, tá? Demorou até pouco tempo. Eu achei que ia demorar mais tempo, chegou até que rapidinho, tá ligado? Mas enfim, o que interessa é que ele está aqui dentro agora, nas nossas mãos. Detalhe, eu meti aqui uma fita preta, porque estava com o endereço do meu nome aqui, eu não queria que vazasse assim, tá ligado? Não queria que a galera estivesse fazendo passeata.iz aqui na frente da minha casa, segurando as pelucas do Sonic, os KC de A4, aí fica meio complicado, né? Mas enfim, galera, vamos então fazer um unboxing dessa placa maravilhosa aqui. Eu estou muito empolgado para ver como que ela é, porque afinal de contas eu nunca vi uma placa em questão dessa pessoalmente, tá ligado? Ela vai ser a minha primeira vez e vai ser a nossa placa. Mano, você percebe que ela chegou aqui super bem protegida, tá ligado? Olha o caixão que ela veio, tá ligado? Puta caixão preto, velho. Bom, vamos abrir aqui neste exato momento. Olha isso, velho. Olha isso. Tá vendo isso aqui? Não é porra nenhuma, não. É só um bagulho preto. Ai, meu Deus, olha só. Olha só isso. Tem uma carta de agradecimento aqui do YouTube, tá ligado? Eu vou ler a carta para vocês aqui, porque honestamente eu estou sem palavras, tá ligado? Você conseguiu fazer algo que poucos criadores de conteúdo conseguem fazer. Você atingiu a marca de 100 mil pessoas inscritas no seu canal. Nós sabemos que os números no YouTube podem ficar realmente altos, mas esperamos que você não perca a visão da realidade por trás dessa marca de 6 dígitos. Cada uma das pessoas que se inscreveram no seu canal são tocadas pelo que você criou. Elas são inspiradas, desafiadas ou entretidas. Você ativou essa marca com um trabalho duro, perseverança e provavelmente muito senso de humor. É, isso é o que a gente mais tem aqui, brother. O que você conquistou não pode ser tirado de você. A não ser, claro, que o Mario Mendigo da Augusta entra aqui em casa e pega a placa e vai embora. Aí vai ficar meio complicado, mas enfim, brincadeiras do lado, vamos continuar. E nós gostaríamos de reconhecer você e todo o seu trabalho duro com esse prêmio de criador de prata. Um pequeno sinal de nosso respeito. Nós sabemos que você não faz isso pelas recompensas. Você faz isso porque você tem um incentivo para criar e compartilhar. E porque você encontrou uma audiência que liga, que se importa. Acredite em nós quando nós dissemos que mal podemos esperar para a próxima coisa que você vai fazer. Um milhão de inscritos pode parecer longe agora, mas você está mais próximo do que você imagina. Estamos torcendo por você. Meus parabéns. Susan Hoshik, que é a CEO do YouTube. Tem aqui a assinaturazinha bonita dela. E aqui é a carta em questão que eu acabei de ler. Com o logo do YouTube. E além disso, eu recebi também um cartãozinho aqui, tá bom? Esse bilhete aqui também está parabenizando a gente por ter atingido essa marca histórica aqui. E também dizendo que se a gente tiver qualquer tipo de problema relacionado à placa em questão, que a gente pode entrar em contato com eles. E eu vou entrar em contato desde já, meu consagrado. Por que não chegou 50 placas aqui, hein? Tá errado isso, velho. Brincadeiras à parte, meu, se liguem na nossa placa de prata de 100 mil inscritos do YouTube. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha isso, velho. Presenteado para a Gabs pelos seus 100 mil inscritos. E o YouTube, olha, velho. Olha esse botão brilhante. Dá pra ver até o reflexo do bagulho todo, tá ligado? Olha, velho. Cara. Isso aqui é muito lindo, cara. Olha. Eu tô vendo meu reflexo. Olha aqui, ó. Ó. Olha meu reflexo no bagulho. Olá. Além disso, veio uma paradinha também. Acredito que pra deixar o bagulho bem higienizado, obviamente que eu vou emoldurar essa placa maravilhosa aqui, tá? Mas tá aqui, galera. Tá em mãos. Chegou aqui a nossa placa, o nosso reconhecimento aqui de 100 mil inscritos, tá? Inclusive, vocês podem até ver alguns dos bonecos que eu sempre falo aqui em cima, tá ligado? Olha. Olha. Dá até pra mostrar o bagulho pra você. Eu vou usar isso aqui como espelho. Eu vou me maquiar vendo isso aqui. Eu vou... Eu vou jogar com a placa. Não. Vocês não entenderam errado. Eu vou jogar com a placa nesse exato momento, tá ligado? Eu vou comemorar a chegada da placa e vou jogar um .ez com a placa. Porque não tem comemoração melhor, brother. Pois é. Isso aqui não é clickbait, galera. Hoje a gente vai jogar um game aqui .ez junto com a placa de 100 mil inscritos. Só que agora eu tô me perguntando. O que eu posso jogar com a placa? Tem que ser algo que tenha a ver com a plataforma do YouTube, tá ligado? Deixa eu pensar. O YouTube é do Google. A gente pode jogar o remake do Google.ez. Olha só, véi. Pois é, galera. Alguns meses atrás, o próprio criador dos jogos que vocês devem conhecer aqui no canal, como o Windows XP.ez, Windows 11.ez, Google.ez 1, 2 e 3, entrou em contato comigo nos comentários de um dos vídeos aí do canal, que eu não me lembro exatamente qual vídeo que era. Mas, enfim, ele basicamente informou que a gente jogou a versão mais antiga do Google.ez e que está disponível a versão mais nova de dois jogos clássicos aí do canal, que são Google.ez 1 e 2. Ou seja, é um remaster completo. É tipo Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, tá ligado? Só que isso aqui é Google.ez 1 mais 2, remaster pra PS4, Xbox One, Series X e a porra toda, tá ligado? Pessoalmente, eu acredito que seja uma ideia perfeita. E você? Gostou da ideia? Tá afim de jogar o bagulho? Hã? Eu imaginei que você ia gostar também. Mas, enfim, galera, vamos então partir pro que interessa e vamos jogar Google.ez 1 mais 2, remaster, neste exato momento. Sabe o que eu acabei de reparar? Eu consigo utilizar essa porra dessa placa de prata como uma espécie de segunda câmera aqui nos bagulhos, tá ligado? Uma espécie de espelho pra eu fazer um segundo ângulo da câmera aqui, ó. Muito bem, senhoras e senhores. Se tratando de um dos jogos aí da franquia Google.ez, obviamente que vocês tinham que ver todo o desktop, porque normalmente esse tipo de jogo tem efeitos colaterais na pasta do bagulho. Bom, estamos aqui com a pasta do jogo aberto, tá? O nome da pasta é Google Horror Website. E até que vai ser interessante jogar isso aqui com uma mão, porque normalmente os Google.ez é só clicar, tá ligado? Não tem que digitar muita coisa, não tem que ter parte de plataforma. Então a placa vai ficar aqui comigo, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tem primeiro uma porra de uma notificação aqui no bloco de notas. Vamos ler o que tá escrito aqui, ó. Tem algo errado com o Google. Ah, e isso aí não é novidade não, meu consagrado. Isso não é novidade. Google quer se livrar de todo mundo que foi feito pelos seus criadores. Até o criador quer matar o Pixel e o... O quê? Tá, ok. Eu realmente não entendi essa tradução, mas enfim. Código binário, código binário, código binário, código binário, código binário, código binário, código binário. Procure e não tenha uma maneira de voltar. Pra qualquer lugar que você vá, você só irá encontrar um medo. Eu fiquei curioso. O que será que tá escrito? Você sabe que tá escrito? Eu já sabia que não. Vamos dar uma pesquisada rápida aqui. Exceto que o Google colocou uma maldição nele por décadas. Por favor, salve eles. Pode deixar, meu consagrado. Eu vou salvar com muito prazer. Vamos abrir então essa porra desse aplicativo que vai instalar um vírus fodido no meu PC. Ok, interessante. Começou aqui, ó. Tá, tem a base de navegação do Google. Temos dois botões procurar e eu estou me sentindo com sorte. Cara, esse botão de estou me sentindo com sorte, eu lembro que tinha muitos easter eggs com esse botão, tá ligado? Pena que acho que ele não existe mais. Não que eu saiba ao menos, né? Bom, vou clicar nele. O quão sortudo você se sente? Ih, cara, ele apagou, véi. Sua mãe? Sua mãe, não. Sua mãe. Procura sua mãe aqui no Google, véi. Vamos ver com o que a gente acha de bom. Sua pesquisa não encontrou nenhum resultado de imagem e sugestões. Tenha certeza que está tudo escrito corretamente. Tente palavras diferentes. Tente palavras mais gerais. Tá, sobre o Google, Google Earth. Tem várias opções aqui, velho. Tem muita coisa pra pesquisar, velho. Ó, vamos no About Google. Google criou outro update. Salve seguro. Por favor, visite o seu Gmail para mais. Ih, cara. Senha? Puta que parou, não tenho senha. Por favor, Google pode ler o seu username, então não precisa colocá-lo. Um, dois, três. Na mosca. Ah, nova mensagem aqui, tá. Abrimos. Para a vítima. Olá. É bom ver que você está verificando este e-mail. Eu realmente quero saber tudo sobre você quando você logou no Google pela primeira vez. Se você não quer perguntar, isso é tudo bem. Posso escanear a sua conta do Google. Se você não tem uma, tudo bem. Eu sei a sua identidade. Sinceramente. É, enfim. T, Google, Tim. Eu juro que eu li mãe, tá. É engraçado que a gente procurou mãe no bagulho e apareceu mãe aqui embaixo. Tá porra! Clica. Tá porra, véi! Vocês ouviram essa merda? Calma. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vamos no Google Earth aqui. Ah, procurar qualquer país. Vamos procurar, sei lá, véi. Ucrânia. Foda-se. Ucrânia. Ah! Tá tudo bem. Um erro ocorreu. O país que você está procurando não existe. É lógico que não existe. Ele explodiu, véi. Ele explodiu essa... Fechou. Ô, porra. Não precisa perguntar toda vez de eu abrir essa porra desse... Ai, 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 ai. Caralho, caralho. Abri um bloco de notas aqui, galera. Invalid Country, o que você colocou não existe. Tá bom, hein. Eu, 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 eu... Eu entendi, eu entendi. Ah, tá. É... 69? Vai dar a mesma coisa, imagina, né? Isso aqui deve ser padrão. Tá. É... Ah, vamos entrar no YouTube! Bora entrar no YouTube? Vamos entrar na nossa plataforma maravilhosa Onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Blog não conhecido. Ih, tá carregando essa porra, hein. Ai, caralho, caralho, caralho. Calma. Eu odeio... Pessoas humanas nesse tipo de jogo. E me deixa arrepiado pra caralho, véi. Tá, dá... Dá pra... Olá. Você quer procurar comigo? Ah, claro! Claro que eu vou usar sem interrupção. Claro! Pode deixar, VG. Eu não sei porque ainda usa essa porra, véi. Ah, vai tomar no cu, véi, YouTube. Será que se eu clicar no... É porque eu não cliquei no canal, né? Posso tentar clicar no canal aqui. O canal que você está indo foi terminado por violar... Os termos de serviço do Google ou do YouTube. Que conhece bem? Não! Filho de uma raparanha, véi. Filho de uma raparanha arrombada de merda, véi. Você quer procurar comigo? Eu senti que esse jogo me sacaneou muito hard agora, tá ligado? Porque, pra quem não sabe, já aconteceu isso comigo. Eu contei no vídeo de ontem aí. Infelizmente, tá acontecendo com um ratão borrachudo, mas... Não exatamente por esse motivo. Enfim, assiste o vídeo de ontem que você vai entender. Senão eu vou ficar puto de novo. Eu ainda não vou no update. Eu vou no Google Fotos. Vamos ver as fotos que tem aqui. Ok, tem bastante... É, tem um monte de coisa. Tem, tipo, seis imagens. Você quer ver mais? Ok. É claro que eu quero. Eu só tô vendo essas bostas aleatórias do Google, mano. Ai! A porra, que bicho... Nossa, parece eu quando acordo. Caralho, parece eu quando acordo. Vocês viram que tinha um bicho do lado direito dele, velho? Que bizarro, mano. Tá, o Google ainda... Filha da puta. Aqui embaixo, ó. Ó, parece a bruxa do Acre. Tá, vamos de novo. Vamos de novo. Porque a gente tem que explorar todas as opções, né? Tem que explorar tudo, né, Placa? Tem que explorar tudo, né? Dessa porra, desse bagulho, velho. Azurion.com Nossa, é um antivírus, velho. Bem-vindo ao Azurion. Uma proteção que ajuda o seu computador para ser online e rápido. Clique Scan para encontrar qualquer infecção. Deixaremos você saber se você precisa de algum software antivírus. É, isso até que seria interessante. Inclusive, se vocês não tão vendo live, se vocês só tão vendo vídeo ultimamente no canal, é porque eu estou tendo problemas com a minha internet. Eu recém fiz uma troca de pacote e a netclar é uma bosta, tá ligado? E a gente está tendo um monte de dor de cabeça para arrumar. Enfim, está uma merda. Mas enfim, vamos escanear e vamos ver se melhora a internet assim. E a gente consegue voltar a fazer as lives, né? Jogar tua história e... Ok, resolveu. Eu sinto que está mais rápido. Seus problemas do computador são resolvidos. É pena que é só do computador, né? Pena que é só do PC, né, filha da puta? Pô, Placa, o que você acha desse jogo, mano? Isso aqui está triste pra caralho, velho. Tá, ok. Por enquanto, padrão, tá ligado? Essa versão aqui. Eu acho que ela está mais completa do que as primeiras. Se é que eu não me engano, né? Mas enfim. Ah, o Google Gmail a gente já foi. Volta pra cá. Google Settings. Os settings estão desabilitados pelo criador. Por favor, contate seu administrador ou visite aureon.com. Tá, então isso aqui não... Caralho, sumiu. Sumiu e foda-se. Tá, ask.com. Tá, vamos lá. Ai! O que aconteceu com o Tim Harten? Quem que é Tim Harten, mano? Evidência de... Quem que é Tim Harten? Evidência... Google está offline. Por favor, volte mais tarde. Ah, o settings... O settings habilitou. O settings habilitou. Enable online scanning... Ai, caralho! Filha da puta! Não vou deixar você fazer... Para, Google. Para de quebrar a quarta parede, seu corno. Reboote, Google. Vamos rebootar, foda-se. Ah, porra! Mano, se acontece essa tela no meu PC de verdade... Eu acho que eu morro, tá ligado? É pior qualquer jumpscare na vida essa porra dessa tela vermelha. Eu nunca vi na frente. Mas se eu ver, eu acho que é infarto. De leve. Tá, acabou? Bom, pelo menos a gente sabe como progredir, né? Eu pulei uma opção propositalmente aqui. Acho que foi sobre o Google. Não, foi o Google Update. Bem-vindo à versão 6.6.6. Puta que pariu. Negado, negado, negado. Eu sabia que ia dar merda. Retorno está negado. Vamos em qualquer... Acesso permitido. Ih, entramos na décima acabada da DPM. O que você acha disso? O que você acha disso, velho? Oi. Eu estou aqui. Você não deveria ter feito isso. O seu fim está próximo. Olha atrás de você. Uma cama. Uma cama. Não tem porra nenhuma, velho. Acabou? É isso? Não, tem alguma coisa pra fazer, velho. Eu não tô ficando louco. Tem alguma coisa pra fazer no rolê lá, tá ligado? Tem alguma coisa pra fazer. Calma. A gente já entrou em tudo. Vamos entrar no ESC aqui. Wire gay. Ok. Beleza. Vamos aqui agora. Ai, filha da puta. Tá. Enable online scanning. Vamos ver aqui. Online scanning está habilitado. Repair history reps. O repair foi sucessivo. Espere. Você estava tentando se manter seguro? É, eu... É o que a gente normalmente tenta, né? Isso não vai fazer nada. O que se eu rebotar? Caralho. Antes que seu computador exploda e possa te machucar. Por isso que eu nunca vi essa tela. Se bem que meu PC já quase explodiu inúmeras vezes, né, placa? Porra, velho. Tá, vamos... Vamos tentar mais uma vez que eu acho que tem alguma coisa pra fazer ali, tá ligado? Ó. Why are you gay? Beleza. Google settings. Vamos habilitar isso. Habilitar isso. Isso aqui ele não deixa. E a gente não pode rebootar, tá ligado? Pera. Ok. Vamos voltar, então. Tá. Será que agora a gente tem que dar um update? Não? Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Caralho, Google. Aí você tá me sacaneando, velho. Acesso permitido. Ué. Será que era aí? Apareceu duas vezes... Tim. Apareceu duas vezes a porra do bagulho, velho. Ué. É só isso? Porque eu não... Eu não... Eu não tô pensando em fazer mais nada por lá, tá ligado? Ahn... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Pera aí. E se eu pesquisar o seguinte? Se eu pesquisar sobre esse Tim Highten... Harten. Tim Harten. Vamos ver. Tim... Filho de uma... Pô... Tiranha do caralho. Tá. Isso aqui. Isso aqui. Ahn... E agora? Espere. É a mesma... Mesma mensagem. Ah, eu posso pesquisar outra coisa agora. Mas não tem... Nada que eu possa... Será que agora eu tenho que escanear isso aqui? Eu não faço a menor ideia. Ah! É, eu acho que eu realmente tô preso. Eita porra! Ai, meu santo caralho. Eu fiz bosta, velho. Porra, Corey. Porra, Corey. Porra, Pai Troll. Eu fui pesquisar o que era pra fazer. Eu vi nos vídeos dele que só aparecia a tela. Eu fui fazer aqui pra ver. Apareceu um monte de bosta. Tá vendo? Eu ia falar... Ah, não vou nem ficar surpreso porque eu já sei o que vai acontecer, tá ligado? Aparece as bosta no canto. Tomar no meu cu também. Bom, eu honestamente não consigo pensar em mais nada pra ser feito. Então eu acho que eu sei o que a gente vai fazer neste exato momento aqui. Mijo. Vai pra lixeira. Não vai nem pra lixeira. Vai direto pra VAR. Vai direto pro HELL. Tá ligado? E vamos partir então pro Google.ez2. Hangouts.ez. Que isso aqui também é um remake. A gente já jogou no passado. Mas isso aqui é um remake da parada. E vamos ver como é que é agora, né? Porque eu tô curioso pra caralho. Vamos ver aqui, ó. Abouts. Sobres. Google.ez2 criado e escrito por RecordGuys626. Desde que você entrou na página dos pesadelos, as coisas pioraram. Nossa, o inglês é esse cara meio bugado, né? Alguns produtos foram enfrentados por um vírus que não podemos explicar. Alguém foi responsável por esse vírus. Quem fez isso precisa ser tomado. Precisa ser tirado da vala. Eu sei que não é isso, mas enfim. Um grupo de usuários desconhecidos aparecendo nesse produto. Quer dar uma olhada? Quero. Parece verídico. Não parece ser arriscado, não. Tanto que eu vou abrir isso aqui no meu PC mesmo e foda-se. Bem-vindo ao Google Hangouts. Clique Start para comer... Tá porra! Tem uma criança berrando aqui no meu... Mentira. É o meu primo, tá? Se vocês tiveram vendo uns berros, não se assustem, tá? Digite e procure seus amigos. Ok. Incorrecto. Ah tá! Ah tá! Ah tá! Ah tá! Ah tá! Ah tá! Pô, eu... O Alex eu conheço. O David eu também conheço. O Charlie eu também conheço. O Lucifer. Só o gato da Cinderela. Eu vou não. Ai! Satfado do satanás, velho. Ah, ele late, ó. Ah. O que tem no meu desktop, filha da puta? O que tem no meu desktop, arrombado? Oi! Eita porra! Calma, 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 calma. Tá, tá, tá. Ó. Acho que ele xingou me... Ih, lá, tá mandando fazer cosplay disso. É. Como o PC não tá com o meu nome até o presente momento, não tem problema, né? Eu vim aqui dizer para você que você não é permitido vir aqui. Você tem algum tempo para viver, então por favor, vai embora. Por que você está gay? Ainda está aqui? Entendi. Por que você está gay? Entendeu o que eu disse? Sim. Responde o que eu perguntei. Eu tenho algo que pertence a você. Você quer saber o que é? É uma placa? Só informação pessoal. Ah, duvido. Joga na minha cara, então, seu otário. Joga na minha cara. Eu peguei através do seu computador. Eu estou aqui. Você não deveria ter feito isso. O seu final está próximo. Olha atrás de você. Tô vendo uma cama. Calma, tá? É normal. É comum. Eu sei, eu sei. Eu sei que você vai achar esquisito, mas calma. É de boa. Eu entendi. Eu vou sem... Ah, fé maria, velho. Comecei logo no pior, velho. Tomar no meu cu também. Ó. Vamos no Alex. O Alex eu conheço. O Alex é aquele menino negão bonito, bombado, gostoso, sarato, que gravava comigo, tá ligado? O Alex está indisponível. Ó, a foto parecia muito com o Alex. Ih, deu ruim. Deu ruim pra caralho. David? Vamos falar com o David, então. Vídeo chamada. Vai, David. Caralho, mano. Está aparecendo MSN, todo mundo desligando a minha cara, velho. Puta. Fechou o jogo. Precisa ser estourado no último volume. Precisa ser estourado no último volume esta porra, velho. Puta que pariu, mijo. 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 Charlie, vamos ver esse Charlie aí. E aí, Charlie. Como é que você está, mano? Fala com nós aí, mano. Charlie está indisponível? Foda-se. Liga de novo, enche o saco desse bosta aí. Ah, eu não consigo clicar mais nada. Então é... Tá, vai dar merda. Uhul! Oi, Charlie. Hello. Por que você está gay? Por que você está Mickey Mouse? Ele parece Mickey Mouse na foto, velho. MIGA! Já esperava. Tá previsível. Tá previsível. Mano, esse Google aqui, velho. Eu vou passar Avast, eu vou passar VG, eu vou passar antivírus, eu vou passar puta que pariu. Eu vou passar a irmã desse jogo aqui, velho. O que será que é pra escrever aqui, mano? Mano, tem que ter alguma coisa nesses números. Eu vou... Eu vou tentar ligar pro... É, o David acha que ele vai dar aquele jumpscare fudido, né, mano? Tá passando fome, hein, David? Tá com um furúnculo na cabeça, também tá meio fudido. Tá, eu já sei que vai dar o jumpscare, já. Já até me preparei aqui. Tá vendo? Já sabia que eu ia dar o jumpscare. Mas essa porra tá tão alto que essa merda me dá tique. Me dá coisas, me dá coisas, me dá coisas. Porra. Vamos no... Vamos no Lucifer, então. Tá, eu acho que tem alguma coisa naquele chat. Quando ele falar pra gente sair, eu acho que a gente tem que sair. Oiê. Ah, fazer um remix sexual com essa música de fundo aí. Tem que ter alguma coisa nesses números, velho. Não dá pra ir embora. Eu não consigo sair daqui, mano. Ah, eu achei que ele ia dar alguma espécie de código aqui, tá ligado? Será que se eu ficar spamando ele, ele me bloqueia e me deixa em paz? Vamos ver aqui, ó. Eu vou ficar chamando a atenção no MSN aqui, ó. Ó. Sim, eu quero saber. Eu quero a porra do número. Não, não quero isso. Eu quero o número. Minha informação pessoal eu já tenho. Sou eu. Cadê o meu número? Ah, mas... Vai, toma no seu ovo. É. Não tem nada no bloco de notas aqui. Ai! Tá, ele falou um bagulho que ele falou corra. Vocês leram corra, né? Vocês leram corra. Eu fiquei prestando atenção pra ver se tinha alguma coisa e realmente tinha. Talvez me pegou surpresa. Ah... E se eu colocar... Gol. E se eu colocar, sei lá, mano... Ah... Se eu colocar... Meia, meia, meia de novo... É, não vai, tá ligado? Parece que não tem nada aqui, mano. Será que tem uma ordem que eu tenho que ligar? Porque vocês perceberam que quando eu vou no primeiro... Olha lá, tá indisponível. É, não vai também. Ué. Ah, vai ligar pra sua irmã, filha da puta carente de bosta, velho. Muito bem. Estou aqui no canal do próprio criador do jogo. Tá de RecordGuy626 aqui. Pra ver se eu consegui achar alguma coisa, tá ligado? Pesquisando no YouTube, acabei achando essa bagaça. Saca? E... Cara, a única coisa que eu achei foi esse hangout dele aqui. Tem esse vídeo aqui, ó. Que eu cheguei a dar uma olhadinha e tudo. Mas é somente uma espécie de trailer pro jogo, tá ligado? Tipo, não tem gameplay, não tem nada, saca? Só tem tipo um... Uma porra de um berro aqui. Acabou, tá ligado? E o link pra descrição. O link do download aqui na descrição, tá ligado? Mas aí não tá disponível. Aí que bonito, né? É, cara. Realmente acho que... Eu acho que não tem como. Eu sei que tem um código. Mas o cara não revelou o código. Então eu não sei o código. Eu vou digitar sua irmã aqui na digitação pra ver se vai aqui, ó. Vai? Tá ligado? Então, mano... É a placa. Não foi hoje que a gente conseguiu derrotar os demônios do Google.ez, né? Uma pena, né? Muito bem, senhoras e senhores. Com isso, encerramos o vídeo de hoje. Então, os remasters do Google.ez 1 e 2, tá? Eu achei... Tá ligado? Os antigos, eles tinham mais jumpscares. Eles conseguiam zerar, de fato. Conseguiam achar soluções, as saídas. Aqui eu só consegui achar umas paradas. Tive que pesquisar. Não achei nenhuma resolução definitiva do bagulho. A placa também achou a mesma coisa, tá ligado? Mas, enfim... Cumprido o desafio, joguei junto com a placa um jogo.ez do Google, tá ligado? Quebrei a quarta parede da placa. O que você acha sobre isso? Você acha bonito? Dito isso, eu agradeço de coração aí ao criador do Google.ez 1 e 2 por ter me mandado esse e-mail aqui, tá bom? Eu fico no aguardo de mais projetos, porque vocês sabem que os projetos desse indivíduo aqui são de veras interessantes, tá? Então eu vou ficar no aguardo aí de mais projetos como esse, tá? E dito isso, eu vou me despedindo por aqui, mas não antes de dar um pequeno recado para vocês, tá bom? Essa placa aqui foi um presente que foi me dado pelo próprio YouTube, tá? Foi um presente que, na minha opinião, não é meu. É de todos nós, tá ligado? Isso aqui foi graças a anos e anos de batalha, junto com diversas pessoas, diversos amigos que me ajudaram em todo esse caminho aí, todo esse trajeto. Mas, felizmente, não foi somente do YouTube que eu recebi um presente. Eu também recebi um presente aí de pessoas muito especiais pra mim e eu peguei exatamente pra mostrar pra vocês, tá? Eu recebi essa placa personalizada aqui da Juliana, que é a minha namorada, que é a mulher da minha vida. Amor, se você estiver vendo isso, eu te amo demais. Muito obrigado de coração. Eu mostrei isso aqui também na live de 100k do canal especial, tá bom? Mas estou reforçando aqui pra vocês, porque esse presente ela fez à mão, gente. Olha que coisa mais linda, velho. É uma plaquinha do Sonic feita à mão em pixel art, mano. É perfeito, é lindo de morrer, velho. E não só isso, como eu também recebi nas mãos aí do meu querido amigo Kaju e também como um presente de todos os meus amigos ao longo desses anos, que fizeram inclusive uma homenagem em vídeo que eu me matei de tanto chorar, essa placa aqui personalizada, tá ligado, do canal. Então, ó, pra quem é conhecedor, especialmente de longa data do canal, pode pegar várias referências aqui, ó, vários jogos, várias paradas diferentes, ó. Tem até aqui embaixo aqui, ó, o Maurício e o Alex aqui que gravavam comigo lá no passado, tá ligado? Várias referências a jogos, a memes. E, cara, eu recebi a homenagem mais linda que alguém poderia ter recebido, cara, sério. Eu tenho muita sorte de ter todos vocês aqui comigo e isso aqui é só uma demonstração aí das várias coisas boas que vocês já me proporcionaram ao longo desse canal. Então, eu preciso dizer muito obrigado de coração pra cada um de vocês, muito obrigado aí pra todas as pessoas que são inscritas no canal até hoje, tá? Que se inscreveram há muito tempo, se inscreveram recentemente, que se inscreveram hoje, que estão conhecendo o canal agora. Sério, muito obrigado de coração por todo o carinho, por toda a atenção, muito obrigado aos meus amigos, muito obrigado à minha família, à minha namorada, a todas as pessoas que me apoiaram ao longo de todo esse trajeto, ao longo de todos esses anos, até mesmo as pessoas que fizeram parte da minha vida e hoje em dia não fazem mais, tá? Muito obrigado de coração pelo aprendizado que você me gerou, tá bom? E também pelo presente aqui da placa de 100K que chegou aqui em casa super tranquilamente, super bem, super segura, super safe, tomou os remedinhos de boa, chegou linda de morrer. E é o que eu sempre falo pra vocês, galera, o YouTube é minha casa, é meu lar, é meu porto seguro, velho. E por mais que eu tenha divergências a diversas atitudes relacionadas a outros canais, a criadores de conteúdo e vários outros pontos que eu destaco aqui ao longo de todos esses anos, o YouTube continua sendo minha casa. É mais ou menos aquela coisa, tipo assim, você tem a sua casa, mas você queria que tivesse melhorias, por exemplo. Eu queria que tivesse um pinto de borracha rosa gigante aqui rodando no meio do meu quarto, tá ligado? Eu espero conseguir fazer isso algum dia, tá ligado? Não é porque você tem críticas a alguma coisa, não é porque você tem que ter melhorias, que quer dizer que aquela coisa não deixa de ser o seu lar, continua sendo o seu lar. E eu não pretendo sair daqui tão cedo, então podem ficar tranquilos que vocês vão ter que me aturar bastante ainda, tá? Dito isso, galera, muito obrigado pra todos vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo mais do que especial aqui, tá bom? Então, eu vou me despedindo por aqui, meus amores. Então, muito obrigado mais uma vez por tudo que vocês têm me proporcionado de bom. E eu espero que eu possa retribuir o favor pra cada um de vocês, tá bom? Dito isso, a gente se despede por aqui, galera. Então é isso. Falou, até mais e tchau!